Meu nome é Thaili Terena, sou indígena do povo Terena, faço parte de um coletivo de jovens chamado Inamatxané Terenoé, que é um coletivo de jovens Terena, e aqui também eu faço parte do Conselho Internacional de Tratados Índios, uma organização indígena internacional que justamente acompanha, monitora como que os direitos indígenas estão sendo tratados nessas convenções internacionais. O tema desse ano do fórum é o fortalecimento da participação dos povos indígenas, principalmente na questão da autodeterminação, com foco na juventude indígena. Eu venho esse ano, também a gente teve um item da agenda falando sobre a questão das mudanças climáticas, então eu vim justamente poder trazer um pouco dessa palavra da juventude indígena e como a gente está lidando com essa questão. Dentro da ONFCC, a agência da ONU que cuida sobre a questão das mudanças do clima, a gente tem um cálculos indígenas e dentro desse cálculos a gente lançou no passado o Fórum Internacional da Juventude Indígena sobre Mudanças Climáticas, um espaço feito por indígenas para indígenas, para que a juventude indígena não só possa aprender com os mais velhos, que já levam algum tempo nessa caminhada, defendendo os nossos direitos, mas que a gente possa aprender como que esse sistema funciona para que a gente possa ter mais incidência política e fazer ecoar a nossa voz que vem lá do território até esses espaços internacionais.